Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Então, peguem a curtida de vocês, abram a página 87 e nós vamos fazer até a página 88, tá? E aqui nós vamos ver o que é adverbos e locuções adverbiais, tá? Leia o trecho a seguir, retirada da fábula, a raposa e a cegonha. Então, vamos lá. Certo dia, a raposa encontrou a cegonha e convidou-a para jantar. Fez apenas uma sopinha rala e a serviu em um único prato sobre a mesa. Acontece que a cegonha tinha um bico muito duro e comprido e cada vez que tentava tomar a sopa, o bico batia no fundo do prato e ela nada conseguia beber. Então, aí ó, as expressões em destaque indicam circunstância de lugar ou de tempo. Indica um lugar de tempo, porque certo dia, cada vez. Então, aí é uma locução adverbial, um adverbio de tempo, tá bom? Aqui nós temos algumas expressões que indicam, o tempo são chamados de adverbios ou locuções de tempo, tá? Vamos lá. Então, nós temos certa vez, um tempo depois, enquanto, por último, antes. Então, aqui vocês vão ter a tabelinha de adverbios e locuções adverbiais, tá bom? Aí, ó, encontrem na fábula, a raposa e a cegonha, outras quatro expressões que assinavam o tempo, reescrevam a seguir. Então, aí vão ver, lá vocês vão lá e vão ver. Por exemplo, lá tem alguns dias, aí vocês vão colocando que é adverbio de tempo ou locução adverbial, tá? Certa vez, enquanto, antes, ok? Na página 88, ó, agora complete as lacunas da fábula O Leão e o Rato, com a expressão de tempo indicada no quarto. Então, nós temos aqui, ó, algum tempo depois, uma vez, nesse momento, o dia, enquanto e logo. Então, nós temos lá o texto, ó, O Leão e o Rato. Então, na primeira lacuna, nós vamos completar como? Uma vez, uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs se a passear em suas costas e isso logo acordou. Aí, vocês vão completando, tá? Com as palavrinhas que estão aqui, ó, neste quadro, ok? Aí, vocês, após completarem, vão lá para a hora de organizar. Então, neste capítulo, você estudou o gênero textual fábula por meio das histórias. A cigarrão e a formiga, a raposa e a cegonha, o leão e o rato. Aqui, vocês vão ter, ó, a história, certo? Trecho da história. Então, vocês vão colocar na ordem qual que é a primeira parte da história, qual que é a segunda, qual que é a terceira, qual que é a quarta, tá bom? Então, façam aí esse exercício com bastante atenção e até a próxima aula.